O BG de hoje começa repercutindo os crimes contra a vida na nossa região. E é raro uma edição que a gente não começa assim, né? Raríssima. Um rapaz de 21 anos foi assassinado durante a madrugada dessa quarta-feira na cidade de Poté. A polícia confirma que o homicídio foi consumado por disparo de arma de fogo. E é o Fantônio Peixe que chega pra trazer informação. É, Fantônio, vai começar falando da região aí de Poté, o clima quente. Derramamento de sangue aí. Bom dia pra você. Informação, amigo. Bom dia, Nicomédi. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, o Ediva Nilson Pereira da Costa, de 21 anos, ele teve a vida retirada por disparos de arma de fogo. Segundo informações, o Ediva Nilson, ele voltava de uma pescaria. E o carro dele apresentou um problema. Furou um pneu, ele parou pra consertar. Foi justamente nesse momento em que duas pessoas chegaram, ele percebeu que duas pessoas se aproximaram da motocicleta e o carona, ao parar o veículo, ele já sacou a arma e atirou. O Ediva Nilson ainda conseguiu fugir. Ele foi pedir socorro em um bar, sendo perseguido pelos dois suspeitos, sendo que um deles ainda efetuou disparos de arma de fogo. E em seguida, ele conseguiu voltar para o carro dele, numa tentativa de escapar dos tiros e o pessoal continuou a atirar contra ele. Mas devido à presença de populares, os suspeitos fugiram. A polícia não conseguiu identificá-los. A polícia militar conseguiu chegar no local, conseguiu salvar, resgatar o Ediva Nilson, que foi levado para o hospital. No caminho, ele chegou a conversar com os policiais militares, dizendo que não sabia quem teria atirado contra ele e por quê. Situação estranha, Nicoméde. E o detalhe é que o Ediva Nilson, ele não tem nenhum registro na polícia. Ele não era monitorado pela polícia. A polícia não tinha conhecimento. Ou seja, em princípio, um cidadão acima de qualquer suspeita, porque não havia nenhuma investigação, nenhum comentário. Era uma pessoa de bem. E a polícia agora não sabe. Agora os levantamentos estão sendo feitos para buscar câmeras de segurança, ou quem tiver alguma informação, apesar de ter sido de madrugada, Nicoméde. O que a polícia espera agora? Eu disse que denuncia o 8-1, onde a sua informação é importante. O 8-1-9-0-9-7. O importante é que quem percebeu algum detalhe desse ataque ao Ediva Nilson, que ajude a polícia a identificar quem e por que essas pessoas tiraram a vida desse jovem de 21 anos, Nicoméde. O que é isso? Quase para a poté, Antônio. Pelo amor de Deus. Quem tiver informação, apesar de ter sido de madrugada, sempre tem um, né? Está trocando turno, não dormiu, estava com insônia, viu um movimento diferente, conseguiu escutar a voz de alguém, alguma fala, viu o sujeito correndo, estava em carro ou em moto, pronto que foi, se tinha algum detalhe no carro, se conseguiu anotar a placa do veículo ou da moto do carro, e por aí vai. Vai passando a informação para o 181, né? Só assim para a polícia poder chegar na autoria, e é o autor que vai explicar a motivação. É se confundiu a vítima, se tinha algum problema com a vítima, porque a vítima, dentro do carro, enquanto socorrida, disse que não identificou quem foi esse autor, né? Dessa ofensa, através de arma de fogo, né? Fazer o quê? Obrigado, viu, Antônio? Como eu disse há pouco, passe para a poté, meu amigo.